Música Toda a hora que me toca se duvida Sabe de tudo não existir Total bateu na porta o destino Que me levou por um caminho Que eu não quero desconder A ti, prefiro uma cerveja A ti, amigos de uma mesa A ti, aprendemos juntos o fracasso desse amor E a ti, prefiro uma cerveja A ti, amigos de uma mesa A ti, aprendemos juntos o fracasso desse amor E quem me importa se duvida Total, total Quem me importa se já vai Total, total Se era pra melhor a vida Voltar aos seus beijos Jamais E quem me importa se duvida Total, total E quem me importa se já vai Total, total Se era pra melhor a vida Voltar aos seus braços Jamais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Brindemos juntos o fracasso desse amor Prefiro uma cerveja Amigos numa mesa Brindemos juntos o fracasso desse amor O que me importa se duvida O que me importa se já vai Se é bem melhor a vida Voltar aos seus braços Jamais O que me importa se duvida O que me importa se já vai Se é bem melhor a vida Voltar aos seus perigos Jamais O que me importa se já vai gete-se E aí Ainda 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 Obrigado.